Um diferencial aqui da VideoSom são as portas automáticas para vans. Mais praticidade, evita que o motorista tenha que descer do veículo para abrir e fechar a porta. Proporciona agilidade sem desperdício do tempo. Fale com nossa equipe e saiba mais. O presente para aquela pessoa especial? A lembrança para o seu evento ou até mesmo o brinde para seu cliente e colaborador? Você encontra na ELS Personalizações. A mais completa linha de canecas, baldes de gelo, porta-garrafas e porta-latas, entre outros. almofadas, camisetas, bora infantil, toalhinhas, além de uma linha completa de taças, copos e azulejos personalizados para tornar o seu ambiente o mais aconchegante e bonito. Você transforma aquele momento único em um presente para a pessoa que você ama. ELS Personalizações Quer ultra velocidade e a melhor conexão de internet? Vianet Fibra, 400 MB por R$ 99,00 por mês. E você ainda leva incluso ao Combo, TV por assinatura e Watch Brasil, Vianet Telecom. Venha para o De Paula Restaurante e Marmitaria provar o bom sabor da comida caseira com o atendimento que você gosta. Cardápio variado todos os dias e aos sábados a deliciosa feijoada do De Paula. Saboreie todos os dias no restaurante ou no conforto da sua casa. De Paula Restaurante e Marmitaria Old West Poker Club Venha se divertir com os amigos e ganhar muito dinheiro jogando dos esportes mais praticados do mundo. Conheça o mundo do pôquer em um ambiente super agradável, com jantar, baralhos, fichas e mesas personalizadas, com muitos torneios para aqueles que são amantes do esporte da mente. Old West Poker Club Jogue onde e quando quiser pelo aplicativo Suprema Poker. Old West Poker Club, o mais requintado clube de pôquer da região. Conforto, satisfação e realização. Piso laminado, piso vinílico anti-umidade, rodapé poliestireno, branco e em cores. Forros drywall e PVC, madeirado, em cores, revestimento 3D. Forros acústicos e removíveis, divisórias, eucatex e drywall. Persiana Rolô, coleção completa. Grama sintética. Tudo isso você encontra na Cinde Acabamentos. 26 anos realizando sonhos. O homem moderno cuida da sua aparência e a Redbird Barbearia é o melhor lugar para fazer isso. Estamos te esperando de terça a sábado. Agende o seu horário ou aguarde tomando uma gelada. Com game e sinuca na faixa. Temos pomadas para cabelo, cremes para barba, vestuário e calçados. Redbird Barbearia. Avenida Brasília, 2677. Pone Watts, 998620311. Na Master 10 você encontra tudo para a sua família e para a sua casa com preço máximo de R$ 12,99. Roupas do bebê ou vovô, masculinas e femininas. Maquiagens, decoração, utilidades e muitos utensílios de cozinha. Além de uma grande variedade de brinquedos. Venha para a Master 10. Produtos com preço máximo de R$ 12,99. Aqui no Bistrô Natural nós fabricamos para você todos os dias. Pães, doces, salgados, tortas e bolos. Todos em glúten e sem lactose. E muito mais. Tudo isso aqui no Bistrô Natural. O Bistrô Natural. Olá, sejam bem-vindos ao Nossa Casa. Roberta, bem-vindo de volta. Obrigada, Larissa. É sempre um prazer voltar à nossa casa, né? Com certeza. O nosso convidado de hoje é o Bosco, que é responsável pela área de compliance lá na Frimesa. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa palavrinha bem diferente aqui, mas muito necessária, né? Obrigado pelo convite, Larissa, Roberta. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos. E vamos escolher nesse assunto que é muito interessante. Então começamos. Como entender essa palavra, como a Larissa falou, complicada, Bosco? Compliance, claro, é uma palavra norte-americana, né? Porque essa legislação de compliance começou pelos Estados Unidos, né? Então ela, o significado, em termos assim, é estar em conformidade, né? Você estar seguindo todas as normas, regras, legislações, né? Que estão vigentes. Então é estar em conformidade. Esse é o significado da palavra compliance, né? Obviamente que compliance em si, em uma empresa, é muito maior do que isso. E o compliance, ele serve pra quê? Dentro de uma empresa, ele serve pra quê? Bom, eu acho que eu vou começar fazendo uma explanação de como surgiu tudo isso. Que daí a gente consegue melhor descrever qual que é o sentido dele estar dentro de uma empresa, dele ter nas empresas. Então o compliance surgiu em literaturas, já se fala desde a Grande Depressão, em 29, da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Mas se tornou, teve a primeira lei, que é a FCPO, né? Da americana, que foi em 77, ocasionada pelo escândalo Watergate, que acabou gerando a saída do Nixon, da presidência dos Estados Unidos. Então as empresas, a legislação de lá, o poder judiciário de lá, eles fizeram toda essa análise, né? E criaram essa primeira legislação anticorrupção, né? Que foi lá em 77. E de lá até os anos 2000, ela veio sendo aplicada nos Estados Unidos, mas daquela forma, né? Estamos aplicando e os Estados Unidos sempre pressionando, tanto lá na Europa, porque eles achavam injusto das empresas deles terem que seguir as leis, normas, né? Tudo certinho, e as outras empresas podiam vir e fazer como elas queriam. Seria uma concorrência deslegal. Certo. Então teve toda essa evolução. Começou, então, começa para os Estados Unidos, vai para a Europa, retorna para os Estados Unidos de novo em 2001, quando teve outro grande escândalo, né? Que foi o escândalo da Aeron Corporation, uma empresa de energia e comunicações, onde que foi a falência, levou várias empresas a falência, inclusive todos os funcionários que tinham um fundo bilionário, de 70 bilhões de dólares, perderam tudo. Sumiu. Então, com isso, novamente, veio a tona. E teve, então, a atuação de um senador e um deputado americano, o Sarbanes e o Oxley, né? Criaram uma nova legislação, né? Que é a Sox. E a partir daí, sim, aí começou-se a atuar mais fortemente com o Complex. Certo. E quando isso veio para o Brasil? No Brasil, não é que até esse momento não existia. As grandes empresas multinacionais, elas trouxeram isso, né? Mas com aquela percepção, sabe? Devagar ainda, porque, como se percebeu, as coisas não acontecem pelo amor, né? Pela dor. Claro. Dá um escândalo, se toma uma ação. No Brasil, começou-se a ter agir com mais profundidade, né? Com mais firmeza nisso. Isso, em 2013, foi quando teve a primeira lei, né? A lei anticorrupção de 2013, que daí veio baseada em todos os escândalos que nós tivemos, Petrobras, toda essa questão. Foi regulamentada em 2015, através do decreto, né? E esse decreto já foi atualizado esse ano também, o qual daí traz todo um arcabouço e diretrizes sobre punições, a pessoa jurídica também, não só a pessoa física, então a empresa também passa a arcar com consequência. E traz dentro desse decreto que regulamentou a nossa lei anticorrupção no Brasil, ele traz as diretrizes de como se formar um programa de integridade dentro da empresa. Então, Bosco, o Compliance, esse programa, ele ajuda a empresa a se proteger contra desvios, corrupção, perdas desnecessárias? Sim, com certeza. E tem os ganhos também, né? Mais ganho do que... Como que funciona? Eu diria que sim, mais ganhos, né? A empresa se torna... É assim, eu vou citar um exemplo, né? Você tem dois apartamentos para vender, iguaizinhos, só que um está todo desorganizado e outro está organizado. Com qual você vai querer ficar? Com certeza, o organizado passa da frente. Então, se tem todo esse trabalho, né? Mas eu diria que é assim, antes de a gente querer implantar o Compliance em uma empresa, nós precisamos trazer o Compliance para nós, para a pessoa. Porque o Compliance, ele deve ser um modo de vida. Compliance é uma atitude, ele não é um programa, um sistema. São diversas ações que as pessoas tomam, né? E essas ações têm que ser ações boas para permearem toda a organização e trazer todo esse arcabouço de boas práticas de administração. Bom, gente, nós vamos fazer uma pausa aqui para dar um pulinho lá na Master 10. Aqui na Master 10 tem de tudo. E hoje a gente veio mostrar para vocês a linha de bacias e potes. Tem bacias de todos os tamanhos, porta-mantimentos, jarras, kits de potes. Então, tem toda a coleção para a sua cozinha. Então, vem para a Master 10 e renove a sua cozinha. Lembrando que aqui o preço máximo é R$ 12,99. Na Master 10 tem de tudo. Preço máximo, R$ 12,99. Muito bom. E os produtos bons, não é só o preço, né? Muito bons. Bom, a gente estava comentando, falando, explicando um pouquinho a respeito do compliance e você comentou que isso vem das pessoas. As pessoas dentro da empresa, elas têm que aderir, né? Senão, não vai funcionar. Sim. Quando a gente opta por trazer o compliance para dentro da empresa, existem pilares que são fundamentais para que isso possa ocorrer. Nas literaturas vão ter 8, 9, 10 pilares, compliance 12. Mas eu diria que o principal pilar de compliance dentro de uma organização para se implementar é ter o total apoio da alta administração. Se a alta administração não quiser que isso ocorra, não adianta alguém abaixo disso tentar incutir. Gente, a gente vai fazer uma pausa bem rapidinha. Logo depois do intervalo, a gente volta a falar muito mais sobre esse assunto. Seja bem-vindo ao Alar Supermercados. São 16 endereços na região, oferecendo somente o melhor para você e sua família. As lojas são climatizadas, amplas e confortáveis. Acesso fácil, variado mix de produtos de qualidade e um atendimento de primeira. Se você já é nosso cliente, obrigado pela preferência. E para quem ainda não conhece as nossas lojas, fica aqui o convite. Esperamos por você. Apareça. Lar Supermercados. A melhor opção de compras da cidade. Casa Dona Benta, aqui é o lugar certo para você. Muitas opções em louças, talheres, panelas, tudo para a decoração de sua casa. Presentes para homem, sim. Facas para diversos cortes, tábuas, espetos, grelhas, carrinho, tudo para o seu churrasco. Sua bebida gelada até o último gole, uma coleção completa da Estela e você encontra aqui e muito mais. Vai casar? Deixe sua lista de presentes aqui. Você é o meu convidado a se surpreender com a casa Dona Benta. Sempre presente nos teus melhores momentos. Na Master 10 você encontra tudo para a sua família e para a sua casa com preço máximo de R$ 12,99. Roupas do bebê ou vovô. Masculinas e femininas. Maquiagens, decoração, utilidades e muitos utensílios de cozinha. Além de uma grande variedade de brinquedos. Venha para a Master 10. Produtos com preço máximo de R$ 12,99. Desde 1999, o escritório Águia é referência em medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas. Contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social. Também para empregadas domésticas. Abertura e orientação para empresas MEI. Certificados digitais. Declaração de renda para pessoas físicas e empresas. Regularização de obras. Escritório Contábil Águia. A Sonobom Colchões e Enxovais está no mercado há mais de 20 anos. Sempre zelando pela qualidade dos produtos e comprometimento com o cliente. Trabalhamos com o maior mix de marcas em colchões e enxovais da região. Temos a maior variedade em produtos. Condições de pagamento facilitada e o melhor desconto à vista. O incentivo pela prática de atividades físicas e a preocupação em proporcionar bem-estar físico e mental aos alunos são os grandes segredos do nosso sucesso. Nossa academia possui moderna infraestrutura, equipamentos de última geração, equipe de professores especializados e treinamento personalizado. Nosso compromisso é oferecer experiência e resultados satisfatórios aos nossos alunos. Em um ambiente agradável, com excelência no atendimento e relacionamento. Move Academia Personalizada. Conforto, satisfação e realização. Piso laminado, piso vinílico anti-umidade, rodapé poliestireno, branco e em cores. Forros drywall e PVC, madeirado, em cores, revestimento 3D, forros acústicos e removíveis, divisórias, eucatex e drywall. Persiana Rolô, coleção completa, grama sintética. Tudo isso você encontra na Cinde Acabamentos. 26 anos realizando sonhos. Já estamos de volta. Nosso assunto de hoje é Compliance. Mas nós vamos fazer uma pausa nesse assunto, porque nós tivemos nessa semana a reinauguração ou a inauguração da nova MESF. E que é a Cinde Acabamentos. E que é a Cinde Acabamentos. O fato mais importante é ressaltar o espírito solidário que Medianeira tem. A sociedade, a comunidade de Medianeira traz isso em seu coração e isso se reflete nas empresas, no empresário, na população. Então, toda vez que tem um projeto dessa natureza que trata, que tem por missão de dar oportunidade, levar dignidade às pessoas, não tem como a sociedade ficar de fora. E principalmente quando os projetos são conduzidos com competência, com dedicação, com aplicação de todos os recursos devidamente comprovados. Enfim, isso nos motiva cada vez mais a participar e principalmente continuar ajudando essas entidades, como é o exemplo aqui hoje da MESF. A educação é que liberta as pessoas. O ser humano só será livre quando ele obtiver educação e conhecimento. Então, tudo que se investe na educação, com certeza se está levando tranquilidade, paz, desenvolvimento e uma vida feliz para as pessoas. A Fremesa, há alguns anos já, ela vem fazendo uma parceria com a MESF e a MEDEF, no sentido de dar oportunidade de trabalho para as pessoas que aqui têm a sua formação. Então, acho que é importante, é uma continuidade de qualidade de vida para essas pessoas que aqui aprendem. Então, para nós, é com muito orgulho e com muita satisfação que a gente tenha essa parceria e continua sempre recebendo essas pessoas que saem daqui aptas a exercer um trabalho, ter o seu salário e poder conquistar a sua liberdade. A nossa fundação aporta recursos para diversos projetos no mundo afora. Esse, especificamente, em 2018, foi concedido esse subsídio de 100 mil dólares, como eu comentei antes. Foi o início, foi o pontapé inicial para esse sonho de fazer essa obra nessa magnitude e fazer uma obra nova, que a anterior já estava, como disse a Sirley, com problemas de estrutura. E nós estamos muito orgulhosos pela fundação por ter dado esse aporte e acreditado no início desse sonho. E estamos aqui hoje para comemorar, junto, essa vitória da comunidade de Medianeira, dos laios clubes aqui do local, do Parque Iguaçu e o Medianeira, no apoio à Sirley e à sua equipe, a Mestre do Banco Geral, para a realização desse grande sonho que é a nova sede e atenção aos surdos e mudos de nossa comunidade. Medianeira e toda a região recebendo essa obra de uma forma magnífica. Uma obra que foi feita com esforço da MESF, da diretoria, com muita dedicação, com muito amor, mas também com a participação da sociedade. Quero aqui enaltecer o Lions, os clubes de serviços como um todo, também aos empresários de Medianeira. E, enfim, a dedicação, acima de tudo, com muita fé, com muito amor. O padre muito bem colocou o símbolo da MESF, representando o amor, o coração, que, sem dúvida, foi o principal motivador para tudo isso acontecer. Uma obra muito bem executada, com material com muita qualidade, um projeto que a gente tem que enaltecer aqui o profissional que o fez, que realmente desperta aqui a atenção de todos, otimizando o espaço, e tudo isso com o objetivo de atender as pessoas que tanto precisam, que são as pessoas que têm deficiência auditiva. Quero enaltecer aqui também o trabalho de toda a equipe, além, é claro, da sua diretoria. Aqui existem vários profissionais, uma equipe dedicada, que têm prestado o serviço com muita qualidade para atender o nosso município e também os demais municípios. Portanto, momento festivo de muita alegria, felicidade e de gratidão, acima de tudo, para que a gente possa, a partir desse momento, de uma forma ainda muito melhor, estar conseguindo receber aqui todas as pessoas que precisarem desse espaço para a sua melhor qualificação, aliás, dando também a condição para que essas pessoas que têm a deficiência auditiva possam estar se inserindo no mercado de trabalho com muita dignidade, podendo construir as suas vidas e cuidar de suas famílias. Portanto, momento histórico e que, sem dúvida, vai representar muito na vida de muitas pessoas. Hoje é um dia para a gente celebrar a alegria e a gratidão, principalmente a gratidão, porque isso tudo aqui só se tornou possível graças à parceria, ao apoio de muitas pessoas. Eu sempre falo, aqui tem um tijolinho de cada medianeirense aqui, da região, as pessoas, onde íamos e falávamos do nosso projeto. As pessoas eram parceiras, nos apoiaram. Então, hoje é um dia só de celebrar a gratidão. Eu estou na educação de surdos há 35 anos. E a história da educação de surdos foi um período difícil. Então, poder hoje oferecer esse espaço a todos os surdos de sete municípios da região, para mim, é um motivo de muita alegria. É um sonho mesmo realizado. Porque eles não tinham um espaço adequado, a estrutura antiga da MESF já estava apresentando problemas. Então, foi onde nós fomos à luta, com a comunidade, com a diretoria, as empresas locais. Enfim, eu sempre falo, Medianeira abraçou a MESF. Por isso que estamos aqui hoje. A gente sabe que obra sempre dá desgaste, estresse. Mas, eu tive uma equipe excelente, uma equipe de colaboradores muito boa, de prestadores de serviço. E, contar com o apoio do Adilson, que é o responsável pelo administrativo da MESF, ele praticamente conduziu essa obra aqui. Então, agradecer mesmo a tantas pessoas que colaboraram conosco. É realmente uma estrutura muito bonita, muito bacana. É muito orgulho para a Medianeira, né, Larissa? É o que a gente sempre fala, é muito orgulho para a Medianeira, porque a gente tem grandes referências, grandes entidades aqui. Muito bom, é uma honra ter a MESF nessa magnitude que foi inaugurada, né? Tu foi lá, Bosco? Não, eu não estive, prefeito. Mas, ouviu, né? E vai assistir. Viu os vídeos já, as fotos. Ficou muito legal, né? Muito bacana. Bom, vamos então dar um pulinho lá na Planeta Esporte para ver as novidades. Música Galera, você aí de casa já sabe que eu visto todos os dias. Visto e calço Planeta Esporte para apresentar o 40 Minutos para você. Olha só, um tênis mais bacana que o outro. As melhores marcas estão aqui. Música Gente, ó, chinelos, mochilas, o Crocs é sensacional, muito confortável e tudo para o beat tênis, tênis e também para badminton. Bonés dos últimos lançamentos. A linha fitness é com a Erika, olha só. Música Lembrando que toda linha fitness tem 20% de desconto. Música Ângela, antes de falar dos promocionais, essa chuteira aqui me chamou a atenção e ela é profissional. Isso, é uma chuteira profissional, em couro. Então é uma chuteira top para quem quer uma chuteira boa, que joga bola, está aí. E que tenha bom futebol. Bom futebol. Bom, as melhores marcas estão aqui na Planeta Esporte. Tem promocional para essa data agora? Então, nós estamos com o inverno ainda que continua, até agora começo de setembro, né? Até dia 15 a gente vai continuar com a promoção de 30% e a linha fitness continua toda linha com 20%. Bom, você já sabe, as melhores marcas para todas as modalidades estão aqui na Planeta Esporte. Música Na Planeta você encontra tudo para todas as modalidades. Roberta já deu uma passadinha lá. Eu adoro comprar na Planeta, eu sempre estou lá. E tudo que eu compro eu uso muito. Isso que é importante, né? Com certeza. São materiais de qualidade e marcas renomadas. Muito útil. Verdade. Bom, gente, a gente vai fazer mais um intervalo bem rapidinho. Já, já a gente retoma a nossa conversa com o Bosco. O melhor atendimento, essa já faz parte da sua vida. Fiesa é a oficina preferida. Fiesa é a oficina preferida. Segurança, transparência. O seu veículo sempre em boas mãos. Fiesa é a sua melhor opção. Fiesa é a sua melhor opção. O que era bom ficou ainda melhor. Top Car agora é Fiesa. Uma nova marca, um novo conceito, mas o melhor atendimento e os serviços impecáveis de sempre. Então já sabe, a Top Car agora é Fiesa. Sua oficina de confiança. O Chapas Grill é o restaurante e pizzaria perfeito para a sua família. Com a qualidade de quem é referência no mercado. O nosso cardápio é composto pelos principais clássicos regionais, com os ingredientes da mais alta qualidade. Servimos diariamente, buffet livre e por quilo. Saladas, pratos quentes e chapeados todos os dias. À noite, nossas deliciosas pizzas, porções e várias opções à la carte. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na Magia e Cores você encontra qualidade, ótimos preços e um atendimento diferenciado. Aqui você encontra tudo o que você precisa, desde a preparação até o acabamento. Sempre trazendo as últimas novidades e as melhores promoções. Magia e Cores, valorizando o seu ambiente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Um diferencial aqui da VideoSom são as portas automáticas para vans Mais praticidade Evita que o motorista tenha que descer do veículo para abrir e fechar a porta Proporciona agilidade sem desperdício do tempo Fale com nossa equipe e saiba mais Já estamos de volta, hoje falando sobre Compliance É mesmo, aproveitando, Bosco, dentro da minha casa eu posso aplicar o Compliance? Minha família, meu marido, como que funciona? Já nasce lá dentro? Sim, é isso mesmo, Roberto O Compliance nasce na nossa casa Como eu falei, ele tem que ser um método de vida Com os nossos filhos, nossos irmãos, nossa família em geral Porque se a gente não mudar a cultura dentro da nossa casa Nós não vamos conseguir trazer isso até o nosso ambiente de trabalho Então, quando a gente começa a praticar todas essas boas práticas Vamos falar assim, Compliance Na nossa casa nós conseguimos começar a mudar Sabe aquela história, vamos mudar o nosso jardim Para depois mudar a cidade, a quadra, essas coisas Então, quando a gente parte numa educação Onde a gente começa a mostrar para os nossos filhos Que uma pequena corrupção, por exemplo Se aproveitar e passar uma fila de banco Estacionar num lugar que não é nosso Estacionar num local que está destinado a uma vaga preferencial Quando não é o seu caso Não devolver o troco errado Isso tudo, claro, são coisas mínimas Mas são pequenas corrupções que são praticadas no dia a dia E sabe que realmente é uma coisa da rotina das pessoas Porque às vezes, por exemplo, a gente vai devolver um troco Que veio errado As pessoas ficam até Obrigado por você ter devolvido Mas é uma obrigação nossa mesmo É o mínimo que a gente pode fazer como cidadãos A gente tem que dar o exemplo Então, todas essas questões a gente tem que abordar Na nossa casa, sim, com nossos filhos, nossa família Para que isso possa se proliferar e trazer um bom ambiente Dentro do meio empresarial também Hoje nós temos As pessoas falam Ah, mas é difícil encontrar material para a educação O CGU tem muitas cartilhas Que falam de forma bem lúdica Sobre todas essas questões Então, dá para ser aplicado em escolas Eu vejo que já tem escolas aqui em Medianito Que aplicam isso E a mudança começa ali, nas crianças A mudança começa nas crianças Porque a honestidade dos pais Eles vão levar com certeza A não corrupção Sim Como nós falamos Não é fácil, né? Busco aplicar Mas ao mesmo tempo é fácil de cumprir, né? Sim Então, desde o momento que tu começa a pôr na tua casa Com certeza nós vamos levar para o resto da vida, né? Para o resto da vida É assim A educação, né? O teu conhecimento ninguém te tira Com certeza Bom, gente Está rolando promoção na Sona Bom Agora nós estamos aqui na Sona Bom Colchões Para falar de descontos É desconto de inverno É toda a linha inverno da loja Está com 20% de desconto para o pagamento à vista E com 10% de desconto parcelado em até 10 vezes Ou no cartão ou no crediário da loja Isso mesmo Você pode parcelar no crediário da loja Nós estamos aqui Fazemos o seu cadastro E parcelamos em até 10 vezes Ainda esse mês Temos toda a nossa linha de edredons Com 25% de desconto no à vista É edredon de plush É edredon de malha Tem edredon de algodão Tem edredon para todos os gostos Todos eles com 25% de desconto No à vista Ou 10% de desconto no prazo Em 6 vezes também Como toda a linha de enxoval Ainda falando sobre enxoval Nós estamos com o lançamento da Altenburg É a linha Sublime de algodão 300 fios É uma linha acetinada Com tratamento antialérgico Com duração de 362 lavagens Isso mesmo Você pode lavar E ele continuará tendo a ação antialérgica dele Existem as estampas contemporâneas Estampas apaixonadas E para as pessoas mais delicadas Tem o 300 fios com aplicação do bordado Ainda com novidades Nós temos os travesseiros Da linha especial comemoração 100 anos da Altenburg É travesseiro de 180 fios em algodão Tratamento antialérgico E totalmente lavável em máquina Travesseiro gordinho Fofinho Por R$ 39,90 No preço de à vista No prazo ele é R$ 54,00 É um travesseiro com um custo-benefício bem legal E para quem gosta do travesseiro mais baixinho A Altenburg também desenvolveu o toque aveludado Em comemoração aos 100 anos Travesseiro de R$ 19,90 Não esqueçamos que a Sonobom Colchões É a percursora, a primeira loja em Medianeira A trabalhar apenas com colchões Trabalhamos com o maior nicho de marcas Trabalhamos com vários produtos Vários modelos Tem colchão firme, tem colchão macio Tem colchão Max Spring Que é o nosso destaque desse mês Com suporte de peso até 150 kg por pessoa São 300 kg de suporte no total A cama grandona no tamanho de R$ 1,58 Por R$ 2,640 Em até 12 vezes sem juros Isso mesmo, nosso valor de tabela É dividido em 12 vezes sem juros Ou em até 10 vezes sem entrada e sem juros São 12 parcelas de R$ 222,00 por mês É uma parcela pequenininha Numa cama grandona E numa cama com suporte de peso Marca a Erval Um produto de qualidade totalmente da nossa confiança Então, corre para a Sonobom e aproveita Estávamos falando a respeito do compliance Mas para aplicar isso existem Você comentou alguns pilares Dentro desses pilares também Um deles está o canal de denúncias Isso, perfeito O canal de denúncias é um meio É um instrumento, digamos assim Que a empresa passa a adotar Você coloca uma Pode ser uma linha telefônica De 0800 Pode ser através de um site Pode ser até mesmo através daquelas caixinhas De sugestões De sugestões Onde as pessoas Mas aí ela tem que estar colocada Num local discreto Vamos falar assim Para a pessoa não ser identificada Porque um dos grandes segredos Digamos assim Para um canal de denúncia funcionar É a gente poder dar essa segurança Para a pessoa que estiver fazendo Essa reclamação Esse relato Essa denúncia Se ele quiser ficar anônimo Que ele possa permanecer anônimo Então, para isso também Existem diversas regras Um canal de denúncia Hoje, vamos dizer assim Você é para seguir todas as regras Você deve contratar uma empresa Terceirizada Essa empresa terceirizada Vai receber todas essas denúncias Ela vai fazer essa gestão E acaba repassando para você Obviamente, para você ter o conhecimento E aí, de acordo Ou você faz essa investigação Alguém dentro da empresa Um setor destinado E também que sejam pessoas discretas Faz essa investigação Ou mesmo essa própria empresa terceira Pode fazer toda essa investigação Mas para as empresas que são pequenas E não cabe tudo isso O que eu falei A caixinha de sugestões Sabe, isso aí E também sempre procurar Preservar o anonimato dessas pessoas Porque, assim Se a pessoa não quer se identificar Não tem por que ir atrás De buscar quem fez a denúncia Eu diria assim Você não tem que se preocupar com quem fez Você tem que se preocupar com a denúncia Claro Se a denúncia for real Beleza Se não for, paciência Você deve analisar todas É óbvio que para uma denúncia Poder ser apurada Quem fizer essa denúncia Também tem que dar subsídios para isso Falar o que, como Porque também muitas vezes As pessoas chegam lá Eu vi o Bosco pegando dinheiro E aí? Como? Tudo isso é fundamental Mas eu diria que esse é um canal muito importante Porque ele serve tanto para o público interno Ou seja, para os colaboradores Como para o público externo Qualquer pessoa, público externo Um fornecedor, um cliente Ele pode fazer essa denúncia para a empresa Viu alguma coisa acontecendo errado aqui fora De alguém Da empresa Ele pode estar fazendo essa denúncia Muito bom Você comentou uma coisa que eu achei bem interessante A gente Quando a gente ouve falar em compliance A gente já pensa em grandes empresas Em grandes organizações Mas ele pode sim ser aplicado dentro da minha empresa Eu tenho ali Dois, três funcionários E de que forma que eu posso organizar isso Dentro da minha empresa Tendo uma pequena empresa Um pequeno negócio local Olha, eu diria que É uma forma muito prática Porque daí você O teu ambiente é menor Você vai ter menos pessoas Para mudar essa cultura E muitas vezes a sua empresa já tem compliance Não é que as empresas nunca tiveram compliance também Só que muitas vezes ele só não estava Não estava nomeado Não estava nomeado, isso Mas você Pode ser que você vá fazer Todas essas análises que eu falei de compliance Que eu falei ele é aderente Ou seja, para grande e para pequena empresa Você vai trazer para o seu negócio E vai dizer Não, mas eu já pratico tudo isso Então agora é só uma questão de formalização Porque como eu falei na nossa legislação Ela prevê que se ocorreu um fato E você provar que você já tinha tomado um monte de meios Você tinha mecanismos e tal E mesmo assim todos esses mecanismos não conseguiram impedir Que aquele fato ocorresse Você vai receber, digamos assim, uma bonificação Não é que você vai ser inocentada Mas você vai ter, digamos assim, uma redução de pino Claro Então para você colocar isso Aplicar isso em uma pequena empresa Eu diria que é mais prático Porque são menos pessoas O ambiente é menor Você vai fazer toda essa análise Do que precisa e vai averiguar Mas eu já tenho isso Isso eu não tenho Então aí a forma como vai aplicar Novamente Dependendo da tua estrutura Dependendo do negócio que você tem Mas não é difícil Quando se tem a vontade de se fazer Como eu falei O apoio da alta administração Ou de uma empresa pequena O apoio do dono Não é difícil de fazer O difícil é quando não se tem esse apoio Aí realmente fica complicado Mas falando das pequenas E agora numa grande empresa Bosco Como a frimeza Está sendo implantada? Já foi? Como foi a implantação na frimeza? Bom, o Bosco vai responder a sua pergunta Logo depois do intervalo Aqui no Carrossel Os pequenos estudantes São recebidos por professoras carinhosas E qualificadas na educação infantil A equipe preza por um ambiente amoroso Confortável, seguro e muito bem higienizado Com a proposta de ensino Cuidados e conexão afetiva Nossos pequenos têm uma rotina organizada Entre atividades lúdicas e estímulo pedagógico Intercaladas com sonecas, refeições e trocas de fralda E todas as refeições são preparadas diariamente com ingredientes frescos na cozinha do Carrossel Respeitamos a maturidade de cada criança As individualidades e as necessidades Acreditamos que na infância cultivamos as melhores lembranças Embarque nesse Carrossel você também A GDS Equipamentos de Proteção Atua há 13 anos no mercado de segurança do trabalho O nosso principal objetivo é garantir a proteção para o trabalhador Trabalhamos com produtos da Nutriex Linha completa para todos os ramos de atividades Linha hospitalar Luvas para todos os segmentos Capacetes, sinalizações e respiradores para trabalhos em áreas tóxicas GDS Equipamentos de Proteção Há 13 anos garantindo a proteção para o trabalhador Seja bem-vindo ao Alar Supermercados São 16 endereços na região Oferecendo somente o melhor para você e sua família As lojas são climatizadas, amplas e confortáveis Acesso fácil, variado mix de produtos de qualidade E um atendimento de primeira Se você já é nosso cliente Obrigado pela preferência E para quem ainda não conhece as nossas lojas Fica aqui o convite Esperamos por você Apareça Lar Supermercados A melhor opção de compras da cidade Com mais de 50 anos de mercado A Castor é referência de qualidade Temos uma grande variedade de colchões Roupas de cama e travesseiros Para melhorar a qualidade do seu sono Venha conhecer a nossa loja E se apaixonar por nossos produtos Castor Um sonho de colchão Na Conexel você encontra novidades de variedades E todos os acessórios para seu celular e tablet Suporte para mesas, veículos e motos Cabos de áudio, vídeo e adaptadores Roteadores e repetidores de internet Conheça também toda a linha Gamer E os consoles com jogos retrô A Conexel é revenda a TIM Venha conferir os planos com muita internet para você Venha para a Conexel você também No Vegas Boliche A diversão é garantida Para a família inteirinha Além do Boliche Tem bilhar Bebolim Friperana Playground Com monitora Choro Drinks Pizzas Porções e muito mais Venha para o Vegas E divirta-se conosco A nossa Planeta Esporte você já conhece As melhores marcas para todas as modalidades estão aqui Venha conhecer também todas as novidades da coleção Fitness E a linha completa para Beach Tennis Planeta Esporte As melhores marcas para todas as modalidades estão aqui Bom, já estamos de volta E agora o Bosco responde a pergunta da Roberta Nas grandes empresas como a Freemesa Como isso funciona? Como o Compliance funciona? Na Freemesa a gente já vinha num ciclo de trabalhos Desde 2015, 2016 Nosso canal de denúncia já é desde Nós temos ele implementado desde novembro de 2019 Uma das primeiras ações concretas daqueles pilares que eu falei E em 2021 a gente começou o programa realmente De implementação e treinamento Capacitação de todos os nossos gestores Os principais gestores e colaboradores Em uma parceria junto da OCEPAR, com o SESCOP Que é a área de educação E a PUC Paraná Nós tivemos aí um ano, um ano e meio de treinamento De estudos, horas de treinamento E finalizamos nesse ano esse treinamento E a Freemesa hoje já tem uma área dedicada a isso Ao Compliance Tem muito trabalho a ser feito ainda Mas como eu falei Quando a gente tem o total apoio da alta administração Do corpo gestor que quer essas mudanças E nós temos um ambiente muito favorável para isso lá dentro Então está sendo um desafio bem gostoso E existe uma área específica que implanta-se esse programa Buscou o é criado, o é jurídico, o é como é que funciona É, mais uma vez depende da empresa A maioria das pessoas quando você vai em treinamentos e tal Você vê que são ligadas ao setor jurídico Porque foi onde tudo começou Mas hoje em dia já não tem mais isso Eu, por exemplo, não sou formado na área jurídica Sou formado em contabilidade A Freemesa optou por criar uma área corporativa Onde vai, engloba todas essas questões de Compliance Nós temos LGPD Nós temos agora o ISG, muito forte Então tudo isso que é área corporativa A Freemesa optou por estar criando essa nova área Que fica como gestora desses programas Mas ela é a gestora dos programas Não que ela executa todo Porque a execução é de todo o corpo da Freemesa Mas assim, aí em empresas menores Você não precisa criar uma área específica Você pode ter uma pessoa dedicada Tem que ser uma pessoa também que tenha essa visão Se você colocar alguém lá que não é muito afim Não vai dar certo O perfil também tem que ser adequado Bom, a Fiesa, a nossa oficina amiga da mulher Vai realizar um workshop de mecânica para mulheres Olá, eu sou a Nayara Fideres da oficina Fiesa E hoje eu estou aqui para fazer um convite super especial Para você que é mulher e que tem um carro Você gostaria de aprender como cuidar do seu carro Quando fazer as manutenções? O que fazer se acender uma luz no painel? Então vem comigo que eu vou contar para você Um evento que vai estar acontecendo em Medianeira Na oficina Fiesa É um evento justamente para as mulheres Aprenderem sobre os cuidados com seus carros Nesse evento vai ter uma palestra Vai ter um coffee delicioso Um café colonial E também vai ter prática, tá? Vai ter mão na massa Então nós vamos ter momentos ali Com o mecânico ensinando sobre o carro Nós vamos ter momentos olhando em cima Ali no motor, como conferir água Como conferir o óleo O que eu preciso cuidar Também a gente vai poder olhar o carro de baixo Para entender o que acontece embaixo Que a gente normalmente é uma parte do carro Que a gente não está vendo, né? Mas que tem muito papel muito importante aí Em toda a estrutura do veículo E como cuidar disso tudo E também o momento de ouro vai ser Aprender a trocar um pneu O que a gente faz se fura um pneu lá na rua Sei lá, no meio do nada E aí a gente precisa Não consegue às vezes chamar um socorro Ou não precisaria pedir socorro, né? Porque tem como a gente fazer ali uma manobrinha E conseguir trocar esse pneu tranquilamente Chegar até a borracharia Então a gente quer trazer tudo isso para vocês Em um evento E para isso acontecer É só entrar em contato pelo nosso WhatsApp Eu vou deixar o número aqui Não sei aonde E aí você entra em contato A gente vai ter a cobrança aí De um valor simbólico do Pix Para custear o café Porque vai ter um café colonial delicioso A gente já fez da outra vez Foi maravilhoso Então nós vamos ter esse valorzinho aí do Pix Para fazer a reserva do seu ingresso As vagas são limitadas Então corre que o quanto antes Você e a sua amiga aí Que você quiser convidar Fizerem a inscrição Mais rápido vocês vão garantir A participação nesse evento Conto com vocês Já fez sua inscrição, Roberta? Eu não fiz ainda, Larissa Mas vou fazer Porque já foi no primeiro workshop E foi muito válido Porque eu não sabia trocar um pneu Quer dizer, não sei muito ainda Porque não treinei Mas aprendi Tem que fazer de novo então Se precisar, eu faço Mas vou refazer É isso aí Bom, a gente falou bastante já Sobre o compliance Mas uma dúvida Que eu acho que fica De todo mundo Lá em casa Como eu faço Para começar isso? Tanto numa empresa grande Como numa empresa pequena Você já comentou Que a gente faz Que isso inicia da gente Mas, por exemplo Dentro Eu trabalho numa empresa Que eu acho Que seria interessante ter isso Como que eu abordo Esse assunto Como que a gente começa Qual é o primeiro passo Para aplicar isso? Olha, assim Se você tem toda Tem essa abertura Com alta de administração Eu acredito que é elevando o assunto É a importância do assunto Principalmente O que ele vai agregar De valor para a empresa Como eu falei Naquele pequeno exemplo Do apartamento Organizado e desorganizado E isso também Para o público externo Vai olhar para a empresa E vai ver Não, essa empresa Realmente está bem organizada Está bem estruturada Não só, obviamente Por causa do compliance Tem todos os outros Mas eu acredito Levando essa importância Para o gestor Demonstrando toda essa importância Que o compliance tem Para uma empresa O que ele vai trazer de segurança O que ele traz Eu diria assim Do antigo Do ativo intangível Que é a sua reputação Ninguém consegue medir hoje O valor da reputação De uma empresa E você sabe Que é muito trabalhoso Você conquistar um espaço Mas para perder esse espaço É muito fácil Então esse talvez Seja um meio De você chegar Conversar com o seu gestor E mostrar Mostrar o que realmente Vai agregar para a empresa E Bosco Como você Como uma empresa Quais os ganhos De uma empresa Que implanta esse programa De compliance E como você vê O futuro de uma empresa Grande que não Implantasse sistema Roberto Então o ganho Como eu estava falando Além do ganho reputacional Ganho de imagem Você tem um ganho Administrativo De gestão Dentro da empresa Porque eu diria Que os gestores Passam a trabalhar Mais à vontade Mais tranquilos Sabendo que Com toda essa organização Que existe Do compliance Desses outros Programas Que tem dentro da empresa O negócio vai fluir De forma Como deve Seguindo a missão A visão da empresa Os valores Que a empresa tem Perante a sociedade Também E quanto a Empresas grandes Que não aderirem Ao compliance Bom Aí depende muito O caminho Que elas querem tomar Empresas grandes Por exemplo Que se quiserem Abrir capital Numa bolsa Vão ser obrigadas Existem Órgãos públicos Já E essa semana passada Acho que Se não me engano Já foi Saiu Que se a prefeitura Colocar aqui Para a empresa Participar de uma Concorrência pública Ela precisa ter compliance Isso é válido Não pode ser questionado Então Indiretamente Essas empresas Vão ser forçadas A começar A ter o compliance Nela Ou fica De fora Do negócio Dependendo São escolhas São escolhas É o risco É a avaliação De risco Que ela vai ter Então o nosso futuro É promissor Nessa área A busca Sim Com certeza Ele não Eu diria assim Muitos falavam No Brasil Isso é modinha Isso aí não vai pegar Pegou Pegou E a gente Tem mais É só o começo Tem mais coisas Vindo Como eu falei O ESG Também agora Que é muito ligado Ao setor Aos pilares Ambiental Pilares sociais E de governança Isso Vem Os investidores Querem isso E se você não tiver Você não anda Você vai perder Até no caso De uma empresa Grande Exportar É muito importante Com certeza Com certeza Como eu te falei Daqui um pouquinho Nossos clientes Vão começar a dizer Não Se você não tiver Compliance Eu não confio Em você O problema é esse Eu não confio Em você Para negociar Com você Exato Muito importante Eu acredito Que a gente Anda com certeza Por esse caminho A gente já tem Já teve várias Ações aí Principalmente Anticorrupção Que a gente O Brasil Inovou muito Nos últimos anos Nessa área E Estamos aprendendo Pela dor Exatamente Com tudo O que aconteceu Com a Lava Jato Por mais que Agora acabou Mas Antes se dizia Não vai pegar Não vai pegar Quando Entrou a Lava Jato E começou E a gente Forte Para a cadeia Realmente Pegou Pegou E não voltou Mais para trás Ao menos Da parte Das empresas Elas estão Muito sérias Elas estão Com afim Com isso Muitas vezes A gente Até olha O setor Na área Política E não é bem Assim Mas aí Tem mudado Bastante Vai mudar Vai mudar Mas as empresas Já sabem Começa em nós A mudança Para mudar Também a política Com certeza Nós mudando A maneira De pensar A maneira De votar De escolher Nossos governantes Temos uma grande Oportunidade Agora De exercer Esse compliance Em nós Nas próximas eleições Exatamente E analisar Bem em quem Nós vamos votar A gente não pode Pensar só no político Nós temos que pensar Na política Do Brasil Só no meu benefício Isso Não pensa só Na sua casinha Porque se o prédio Do lado desabar Em cima da sua casinha Você perdeu a casa Então essa é uma oportunidade Grande que a gente tem agora A gente está vivendo Esse momento De exercer o compliance De exercer o compliance Também na política Muito bem Obrigada Bosco Eu que agradeço Pela oportunidade Foi um prazer Estar aqui com você Obrigada Bosco E nós temos assunto Para mais Com certeza Algum programa Para nós vir Plantando esse compliance Aqui na nossa casa Muito bem O Nossa Casa de hoje Fica por aqui Até o próximo programa Será bem Seriopo Você vai mostrar Eu não vou tentar Não vou tentar Eu não vou tentar